Quer preço baixo? O Mercado MM Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado MM Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado MM Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. O motorista de um veículo perdeu o controle e acabou capotando na estrada da Pinvestre na tarde desse sábado, 26 de novembro. Segundo informações, o homem que seguia no sentido centro-bairro perdeu o controle do veículo e atravessou a pista, caindo em um valo. Apesar da força do impacto, o homem não se feriu. Ele conversou com nossa reportagem e disse que passou sobre um trecho com areia solta e acabou perdendo o controle do veículo. Ele ainda relatou que o airbag do veículo não acionou com impacto. Um guincho foi acionado para remover o carro do local.